Nós estamos na Delegacia Regional de Santa Inês para falar sobre uma onda de assaltos que vem acontecendo na cidade e vem incomodando os moradores de Santa Inês. Nessa terça-feira, mais um assalto aconteceu na Rua da Capoeira. As câmeras de segurança de uma residência flagraram o momento em que dois homens chegam em uma motocicleta. Um deles desce com a arma na mão e acaba ameaçando um aluno de uma autoescola. Ele é da cidade de governador Nilton Belo. Ele estava à espera de uma carona para voltar para a sua cidade. O assalto aconteceu na Rua da Capoeira por volta do meio-dia. Esse homem acabou entregando a carteira, os documentos, o dinheiro que ele tinha e também o celular. Eu conversei com o Evaldo, que é o proprietário da autoescola. Ele deu maiores detalhes de como aconteceu esse assalto em plena luz do dia. Confira. É um aluno de outra cidade que veio dar a entrada no processo de primeira habilitação. E após sair da clínica, que fica aqui próximo, aguardando alguém aqui no horário de almoço. A autoescola só abre às 14 horas e ele estava esperando aqui na porta abrir. E de repente, dois elementos passaram de moto, encostaram e anunciaram assalto. Levando a carteira, documentos pessoais e o celular. Lamentável uma situação dessa. É lamentável. A gente espera que a polícia faça uma ronda com mais frequência. A gente sabe que foi um caso isolado, não é comum aqui nessa rua acontecer isso, mas a gente espera que esses elementos sejam pegos. E que a polícia reforce essas rondas nas ruas, principalmente essas ruas em torno do centro, onde tem um fluxo maior de pessoas. Como é que o aluno ficou? Ficou nervoso depois? O que ele contou? O aluno ficou até surpreso e perplexo, porque ele nunca imaginou naquele horário e numa rua onde não há muitas ocorrências acontecer isso. Ficou muito triste pela documentação que foi levada e ter que correr atrás da documentação que foi perdida. Mas é onde menos. Pelo menos não aconteceu o pior, porque foi anunciado o assalto com arma e punho e ele ficou bastante nervoso, mas felizmente não aconteceu o pior. Nós viemos até aqui, a Delegacia Regional de Santo Inês, saber se alguém já foi preso, se os bandidos foram reconhecidos, mas até o momento não. A polícia já começou as investigações para tentar localizar e prender esses dois assaltantes, mas até o momento ninguém ainda foi preso.